Música Superior Tribunal de Justiça nega pedido de liberdade a ex-gerente da Petrobras acusado de repatriar 48 milhões de reais. O dinheiro era de recursos desviados e mantidos no exterior. O ex-gerente de empreendimentos da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, foi preso em maio deste ano em uma das fases da operação Lava Jato. Ele é acusado de usar um programa federal de repatriação de recursos em 2016 para tentar legalizar 48 milhões de reais. O dinheiro seria proveniente de crimes contra a administração pública e não de rendimentos imobiliários, como ele havia declarado. Um pedido de liberdade já havia sido negado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Uma nova tentativa foi feita no STJ, onde a defesa alegou que Márcio Almeida não oferece riscos às investigações. Ao analisar o caso, a presidente do tribunal, ministra Laurita Vaz, destacou o risco de reiteração dos crimes, já que o ex-gerente teria sido beneficiado pelo repasse de propina no exterior, mesmo após dois anos de investigações da Operação Lava Jato. A ministra reconheceu também a possibilidade de fuga e de cirpação do dinheiro mantido fora do país. Diante disso, o pedido liminar de liberdade foi negado e após manifestação do Ministério Público Federal, o mérito da questão será julgado pelos ministros da 5ª Turma do Tribunal.